Pesquisa do IBGE revela que Rio Grande do Sul produz o dobro de leite da média nacional. Estado é o segundo maior produtor de leite do país. Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Procon fiscalizam lojas de brinquedos. Estado lança o Observatório da Violência contra a Mulher. A produtividade do setor leiteiro gaúcho é o dobro da média nacional. E uma pesquisa apresentada pelo IBGE nesta manhã radiografa a produção leiteira no Estado. O Rio Grande do Sul é o segundo produtor de leite do país. Só perde para Minas Gerais. A produção pecuária brasileira em 2012 foi prejudicada por problemas climáticos e pelos aumentos nos custos dos principais insumos do setor. É o que aponta a pesquisa da pecuária municipal, divulgada nesta manhã pelo IBGE. Apesar do cenário pouco favorável, o Rio Grande do Sul se destaca na produção de leite, quase o dobro da média nacional. O município de Casca lidera o ranking dos maiores produtores gaúchos de leite, com mais de 65 milhões de litros em 2012. Para o representante da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios, que reúne 40 mil sócios no Estado, os investimentos em melhoria genética e nutricional têm favorecido o crescimento da produção. Nós estamos buscando genética francesa, que é uma genética rica em sólidos, proteína, gordura, para deixar os produtores aptos a produzir um leite de qualidade. E essa qualidade implica em qualidade de produção e produtividade no laticínios. Ou seja, com menor quantidade de leite, nós vamos ter maior quantidade de queijos. Após cinco meses paradas, as obras nos corredores de ônibus das avenidas Protásio Alves e Bento Gonçalves foram retomadas nesta quinta-feira. Os trabalhos foram paralisados depois que o Tribunal de Contas do Estado apontou sobrepreço no valor repassado às empresas para a retirada de asfalto e implantação de iluminação noturna. Com isso, a expectativa é de que até março os corredores de ônibus estejam concluídos. A comunidade da Vila Tronco realiza um projeto de melhoria coletiva das condições de vida dos moradores. A ação tem um acompanhamento de técnicos internacionais. O que for decidido será apresentado à Prefeitura da Capital para aplicação na área. Este arquiteto decidiu se envolver em um projeto para melhorar a vida dos moradores que convivem com as obras de duplicação da Avenida Tronco, na Zona Sul da Capital. Na Associação Comunitária da Vila, ele lidera um grupo de 30 pessoas, entre arquitetos, estudantes e representantes dos moradores. No início, era para ser elaborado apenas um projeto urbanístico. Trata-se de uma obra que tem um componente social muito grande, muito sério, e, portanto, cabia exatamente numa análise que o conceito espontâneo City pode fazer, e, atualmente, tem feito. Seguramente, aparecerão estratégias para definição da utilização do lixo de uma forma mais racional e adequada e mais rentável para a criação de um centro de capacitação, centro de aprendizagem, digamos assim, e, naturalmente, a questão relativa aos espaços abertos, que são muito exíguos, praticamente inexistentes. Os brasileiros contam com a ajuda da Spontaneal City, uma entidade europeia que propõe melhorias urbanísticas para áreas de vulnerabilidade social. A holandesa Renée Nicolas diz que está impressionada com a organização da comunidade. Um lugar como esse, que foi organizado muito pelos moradores próprios, isso não existe na Holanda. Então, a gente gosta de ver, obviamente, fica impressionado de ver o que as pessoas lutam, o que eles fazem para melhorar a vida deles. A Vila Tronco tem muitas ruas estreitas, um problema que o grupo de trabalho quer resolver. A gente identificou os pontos dentro da comunidade que tem difícil acesso para os bombeiros, para o socorro, para a SAMU, que tem vielas e tem becos que é impossível entrar. Com a duplicação da avenida, mais de 1.500 famílias estão sendo realocadas. As que permanecem temem também ter de se mudar. O grupo quer criar uma ONG de apoio a regularizações fundiárias. A gente está pensando no pessoal que vai ficar, para fazer essa regularização da área, que possam garantir que eles não vão sair amanhã ou depois, assim como está saindo esse pessoal agora. Lançado agora há pouco o Observatório da Violência contra a Mulher, que vai mapear e propor ações para combater a violência doméstica. O Observatório vai trabalhar em conjunto com a Central Nacional de Atendimento às Mulheres e a Rede Lilás Estadual. Uma coletiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado apresentou a iniciativa pioneira entre estados. Fará parte do Observatório uma divisão de estatística criminal, que atualizará estatísticas de agressões às mulheres diariamente. Estes dados serão repassados à Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e SUSEP. Ele é o nosso instrumento operacional e técnico para podermos melhor orientar e melhor produzir ações de enfrentamento a este grave problema do Brasil todo e também, obviamente, aqui do Rio Grande do Sul, que é o tema da violência contra as mulheres. Só no primeiro semestre deste ano, 55 mulheres foram mortas e mais de 500 estupradas aqui no Rio Grande do Sul. Assista depois o intervalo. Dia da Criança motiva a fiscalização em lojas de brinquedos. O ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, Caleb de Oliveira, não é mais membro do Partido Socialista Brasileiro. A decisão foi tomada nesta quarta-feira à tarde, mas anunciada hoje. A decisão foi motivada depois que o político aceitou o convite do governador Tarso Genro para permanecer na gestão petista, mesmo com a decisão do PSB de entregar os cargos em função da provável candidatura do atual governador de Pernambuco, Eduardo Campos, à Presidência da República. Se não saísse do partido, Caleb seria processado no Conselho de Ética do PSB. Com a proximidade do Dia das Crianças, é preciso ter atenção na hora de escolher um brinquedo como presente. Hoje foi dia de fiscalização na capital, visando a garantia de produtos e com todas as informações necessárias para o consumidor. A diversidade de brinquedos expostos nas lojas encanta a criançada e os familiares. Mas escolher um presentinho é difícil. E é neste momento que a atenção deve ser redobrada. Pequenos cuidados podem prevenir grandes danos. Uma das prioridades do presente é essa, é esse, né? Se tem segurança, se a criança gosta, se vai utilizar bastante. Tem muita gente que não olha, olha mais o preço, né? E eu acho que o preço não é tão importante quanto é para a segurança das crianças. Porque hoje em dia as crianças brincam mais sozinhas, porque os pais não podem dar aquela tensão de estar ali cuidando, brincando. Para coibir a comercialização de brinquedos irregulares, uma fiscalização intensa é realizada em Porto Alegre. Essa loja que nós estamos visitando, ela está nos dando impacto bom. A maioria dos produtos estão totalmente documentados. Tem uns que nós vamos aprender, mas bem pouco. Todo e qualquer brinquedo importado deve conter na embalagem a tradução das informações. Caso contrário, o material é recolhido pela fiscalização. Nesta loja, dezenas de óculos escuros infantis foram apreendidos. A primeira coisa que chama a atenção do nosso fiscal é o preço do óculos. Quando ele é muito baratinho, ele certamente não passou pelas provas de suficiência técnica, né? Óculos de grau, tu ainda pode colocar e ver se funcionou o grau, se não funcionou o grau. Tu mesmo pode ver aqui lá, eu estou conseguindo ler, ele não é tão pernicioso. Mas o óculos escuro não costuma ter as camadas anti-ultravioleta, anti-raios, não costuma ter. Ele só é escuro. Desde o início das operações, foram recolhidos 327 brinquedos, que deu um total de 31 sacolas. Nesta loja, foram os óculos escuros. Agora, cabe ao lojista apresentar a defesa. Ela vai ter um prazo de defesa de 15 dias, de 10 dias, para fazer a sua defesa. Caso contrário? Destruição do produto. Se comprovada a falta de informação na mercadoria, a multa para o lojista pode variar de R$ 582,00 a R$ 7,834,000, dependendo do número de unidades vendidas. Também é levado em conta o faturamento da empresa. As escolas públicas do Estado vão começar o próximo ano letivo no dia 24 de fevereiro. A Secretaria de Educação determinou também que o término seja em 19 de dezembro. O cronograma não prevê interrupção durante a Copa do Mundo. Nos dias de jogos do Brasil, quando deve ser decretado o feriado nacional, as aulas serão suspensas e os dias recuperados. As definições seguem pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação. Os fortes raios que ocorrem no Brasil durante uma tempestade viraram tema de documentário. O filme Fragmentos de Paixão foi realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além dos aspectos científicos, a obra também conta histórias reais de quem já foi vítima deste fenômeno natural. São quase 60 milhões de descargas atmosféricas por ano no país. E o fenômeno que ilumina o céu pode ser fatal. Cerca de 500 brasileiros são atingidos anualmente pelos raios, que causam a morte de 130 pessoas. Esses números inspiraram um documentário que mistura ficção com realidade. A gente tem as informações que estão presentes no telejornalismo para fazer com que as pessoas se protejam dos raios, mas temos também uma linha reflexiva, a linha do cinema ficção, para fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto, se impressionem e isso esteja em telas de cinema. A produção, que estreia nos cinemas na próxima sexta-feira, faz parte de um projeto de divulgação sobre os riscos que as descargas elétricas trazem à população. O trabalho conta a história de seis personagens que tiveram suas vidas transformadas por causa do fenômeno. Uma é a gaúcha Cecília, filha do estadista CIS Brasil, que morreu no século passado, atingida por um raio enquanto cavalgava. Ela tem um peso muito grande na história e falamos de outras peculiaridades aqui do Rio Grande do Sul. Os raios são diferentes aqui, eles são mais ramificados, mais intensos. Falamos sobre essas características, temos relatos de Bento Gonçalves, que já achava as tempestades impressionantes aqui nos Pampas, e temos também até os próprios farrapos, que acreditavam que os soldados que haviam morrido estavam lado a lado com eles, cavalgando nos céus, porque ouviam o barulho dos trovões constante, ecoando nas mentes da mente deles enquanto eles batalharam. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA 2ª edição às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30, até lá! Vamos lá!